Então como é que eu saio? É mesmo Oi pequeninas Oi pequeninos, tudo bom com vocês Vem mulher fazer meu vídeo E comigo está ótimo gente Comigo está maravilhoso Meu nome é Ana Kathleen de Oliveira Sampaio Meu nome é Camila Polarumulis Bom gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo legal Que vai ser minha rotina da manhã A gente já fez da noite e da tarde Agora vai ser da manhã, tá gente? Até amanhã eu tenho que dormir em casa Só que não deu para mostrar para vocês Desculpa Eu sou esse tipo da babá E vamos lá Vamos lá Eu estou toda aconhada Gente, não me juro É porque eu estava deitada e eu sou 9 e 23 Entendeu? Eu estava deitada né gente Ninguém se acorda Ninguém se acorda com a perfeição no mundo Por isso que eu estou aconhada Minha mãe ficou para o café O café não foi minério Café não, foi pão Foi o pão gente E eu estou testando o que eu sei E eu estou testando para os outros BTS Não é que ela pode Faz paleta vai para me botar na intro do vídeo Você pensou sair essa e eu ia ser engraçada Agora faz um lugar minha Que eu faço assim ó Enquanto ele vai Acordar E vamos lá Vamos lá Alguém entrou ou não? Não foi um lugar que é não É sim E já? Já? A gente vai no merendão né Calma olha Gente eu só estou ajeitada com a merendão E agora eu vou merendar Gente Gente eu já comi Tava muito mal Minha mãe não deixou a gravar Porque É porque a mulher está Estadurada né gente Não pode Aí eu falei Eu falei Não a gente vai fazer não Não vai acabar Passou dia a gravar E eu tudo Mas foi muito boa gente a comida Amo vocês É Tô mais rio Tô mais rio Tá mais rio O cara de vida da pessoa Pôde fazer uma merda no cabelo Eita onde? Como tu falou Fez a merda no teu cabelo Gente Você está arrependendo foi? Se arrependeu? É porque teu cabelo ficou ressecado, isso arrependeu? Talvez arrepende E ficou laranja Não foi? Foi sim Foi uma fita de rosa de leão A cara de cor tá mãe Quem é? É a blamaria da fila pra mãe, bonita Ela arrependeu esse vídeo? Sabia? Ela não dá o meu ouvido, oi Ela tem que ver meus vídeos, sabia? É sério? Desculpa Não faço Não desculpe ela, viu? É muito falso Deixa eu ver do celular, vai Não tem capéu no teu celular, não Quebrou-se Ai, minha garra de pobre, gente Deixa eu ver Não mostrei o teu look, vai pra eles Gente, o short que ela achou na feira É Gente, vocês gostam de BTS? Comem aqui, tá menina E aí Ahn? Que? Burro E é o robô, é? É pra mim botar o nome a Andy, pelo amor de Deus Calma aí Calma aí, calma aí Faz careta feia Tá entrou do vídeo, tomara que apareça Então eu vou fazer um figurinho É pra mim fazer o que? Com esse não, esse é o nome da minha vida Eu vou ligar pra ela Não, não ligue pra ela Pode ligar Mas não é pra mostrar eu Você vai ver comigo Liguei Mas não é pra mostrar a Evola Calma aí Por quê? Não é pra... porque eu não quero Não, mulher, sério Ela tá ligando, gente, pra Evola Já sei Já sei o quê? Ela recusou Gente, eu tenho anemia, tá? Eu tô em controle físico Aí eu fico assim toda me crente, né? Oi É, mãe Não tô entendendo É feio, né, gente Hum, BTS Escuta BTS Gente, é isso Gente Oi Tati, não é figurinha dela, tá, gente? Comentei muito Se vocês querem E aí você botar aquele corro lá do gelo Calma, aquele menino lá Que fica cruzando nas corras Gente, eu não sei Comentei aqui Eu não sei o que é E é nóis, gente Quando eu ficar com preguiça Eu mostro pra vocês Cuida do vídeo O quê? Tá muito amado O vídeo ainda? É Tô duro Ei, mulher, vem cá, vem cá Recusei um instante Pra não falar alguma coisa aqui Peraí Eu vou ter que recusar aqui, viu? Tu recusou? Recusei Gente, a Kaone falou que nunca quer ter um canal no YouTube Porque ela não vai parar o mesmo vlog que eu tô passando, entendeu? Porque deve ter comentários ruins Deve ter mal curtidas Olha, os meus fãs não comentam coisa ruim Agora, se os seus fãs comentam, não é minha culpa, bebê Não é minha culpa, entendeu, gente? Se os fãs delas comentam Ah, coitão da mãe Deixa eu ver A senhorita tá mandando mensagem no meu lindo celular O que é que a senhorita tá mandando? Não, mulher, tu vai Ela não deixou ver Ô, mulher Mulher do celular Puto que merda, eu mandei uma mensagem Que não era pra ter mandado O que é que tu mandou? Mulher, recusou Não, é parte a parte, aperta Ó, gente Não sou o que ela tá fazendo meu celular E nem quero saber Tá bom? Ela mudou o lugar pra vídeo aqui Mas tô Ela é a dona do canal, né? Mulher, tu vai bugar no celular? Ai, não é assim que criava Mulher, tu não sabe nem gravar um vídeo Sei não Ai, se ficar de cabeça pra baixo Eu te processo Ai Hum 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 Bom, gente, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Sim, vocês tenham gostado Acha que me deixou Clique, beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau!